Música Esta cerimônia destina-se a realizar a inauguração do retrato do Capitão Marcos Romeu Caldas Araújo. Para amenizar o Capitão Caldas Araújo pelo comando nesses últimos dois anos. O militar vocacionado soube liderar seus homens pelo exemplo. Faça uma simples volta aqui pela companhia para verificar o grande trabalho realizado pelo Capitão Caldas Araújo. A disciplina e o adestramento da tropa, assim como o nível de conservação das instalações. Quero desejar aos dois muito sucesso nessa nova etapa que se inicia no país vizinho. Tenho certeza que a equipe lá no Paraguai ficará ainda mais forte para chegar no militar. de tão alto nível, com tão grande capacidade de trabalho como é o Capitão Caldas. Música Comandar a Sentinela da Serra foi uma experiência diferente de tudo que havia realizado até então. E agora, com a missão quase finalizada, tenho a convicção de que foi um presente ofertado por Deus e pelo Exército Brasileiro. Onde mais aprendi do que ensinei. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Deus que sempre esteve ao meu lado. A minha amada esposa Juliana, companheira de todos os momentos, que sempre está ao meu lado, nos bons e principalmente naqueles de dificuldades e dúvidas. Há mais de 13 anos que você ilumina a minha vida, tornando-me cada vez mais feliz e realizado. Estamos indo para a nossa oitava mudança. Obrigado por renunciar a inúmeras oportunidades profissionais para me acompanhar por este Brasil afora. As conquistas sempre serão nossas. Te amo. Gostaria de agradecer também aos meus comandantes superiores. Aos generais Escurso e Soares, antigos comandantes militares do Sul, pela valorização da importância de nosso trabalho. Ao general Rex, atual comandante, pela consideração e estima que fosse essa companhia. Mesmo antes de assumir o comandante militar do Sul, quando ainda comandava a terceira de grande exército. Aos generais Trás e Pimentel, antigos comandantes da divisão encoraçada, pela camaradagem, por diante e ativa liderança, estando sempre presentes e acessíveis nos momentos que a companhia necessitou. Aos generais Dama e Limelo, antigos comandantes da terceira exército militar, pela confiança depositada, pela constante atenção e demonstração de abenço pela tristeza dama. Ao general Ribeiro, comandantes da sexta brigada de contabilidade, pela camaradagem e pelo apoio, contribuindo para estreitar os laços de união entre a sentinela da Serra e a brigada interal. Obrigado por estar presente e tivéssemos atividades. Obrigado por estar presente e tivéssemos atividades. Obrigado por estar presente e tivéssemos atividades. do quadro de material médico Eduardo Francisco Monsanto Mendes assumo o comando da 13ª companhia depósito de armamento e punição em continência bandeiras companhia depósito de armamento e punição pedaço de armamento e punição de cada um parque de armamento e punição em parque de armamento e punição A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL